Olá pessoal, aqui é a Dani B. Queen, hoje eu tô aqui no Adopt Me e meu ursinho já caiu dormido e teve atualização de acessórios de pet olha o que eu já consegui pro meu ursinho, deixa eu mostrar pra vocês aqui no modo vestir, olha só o que eu consegui pra ele, ele caiu dormidinho mas eu consegui esses acessórios aqui pro meu ursinho esse daqui que eu acho que é um bem raro olha o que eu consegui, esse daqui, então vamos lá checar quais os itens que tem na nova atualização de acessórios, então vamos entrar aqui e aqui gente, está a atualização, então você tem novos acessórios pro seu pet aqui, esse bauzinho custa 300, esse custa 150 esse você tem mais porcentagem de conseguir os acessórios raros e legendário e aqui você tem menos, eu vou trocar meu animal porque ele está com muito sono então eu vou pegar outro animalzinho, porque esse daqui já não dá, né gente ok, eu vou com o meu gatinho então aqui estão os acessórios, eu consegui aqui, esse aqui que é ultra raro eu consegui também aqui, eu consegui esse chapéu em comum eu consegui esse em comum, eu acho que o único que eu consegui bom foi aquele, aquela coisa de unicórnio que eu consegui, esse aqui eu também consegui então eu acho que a única coisa que eu consegui legal aqui foi isso daqui mas isso aí, esses são os chess então vamos lá provar pra ver o que eu consigo eu vou abrir somente um, porque eu abri vários fora da câmera eu pensei que estava gravando e eu não estava, gente eu ganhei isso, eu não sei o que é isso o que é, vamos ver aqui o que é é isso daqui, é incomum ok, não é muita sorte me dar isso daqui, gente eu estou ficando sem dinheiro uma caixa de ferramenta caixa de ferramenta o que é esse daqui, incomum aqui, gente, tem a menor chance de você conseguir os legendários eu consegui a floresta ok, essa daqui comum ui, outro ficou doente, gente como eles ficam doentes rápido deixa eu tentar outra vez esse daqui eu consegui o chapéu outra vez gente, eu estou ficando sem dinheiro ok, vou acabar com o meu dinheiro já quero o dinheiro de reformar a minha casa não, não consegui nada ok, eu vou tentar outro aqui a ver se eu consigo algo mais ai, eu consegui isto não ok, o que é isso? isto, ultra raro eu queria isto ok, é somente deixa eu ver quantos porcento 8.5% eu consegui um dele olha, eu consegui como é que vai ficar meu gato com ele que gracinha deixei no bolo de vestir gatinho, você está muito sujo vamos ao parquinho agorinha dormiu, gente ok, eu vou trocar o meu pet porque esse daqui já está dormido eu acho que todos os meus pets estão doentes porque eles estão dormindo todos estão dormindo, gente deixa eu ver deixa eu pegar ok, eu vou pegar meu tigre e vou provar nele para ver o que dá gente, deixa eu ver então, aqui no modo vestir eu consegui isto que está bem fofinho olha ai é um ultra raro mas também eu consegui isso é o que? ultra raro e esse é um ultra raro e eu consegui esse também olha que parece um unicórnio tigre esse foi o que eu consegui mais legal que eu consegui no chest grande que eu paguei 300 consegui esse também que é comum consegui esse que é comum consegui esse que é comum mais comum que nada, gente consegui este que é comum que é mais por aqui eu acho que por aqui somente aqui eu consegui não, é isso não eu acho que isso foi do outro dia eu consegui esses óculos eu consegui esse daqui que eu não sei o que é ah, legal já sei o que é e consegui esse daqui que eu não sei eu acho que eu consegui isto aqui sim, eu consegui isto eu não sei se este não tenho certeza mas esse sim eu tenho uma caixa de ferramenta ok eu consegui isto uma espada e consegui isto ok então bastante coisa eu consegui eu vou deixar ele com isto daqui porque eu achei bonitinho demais deixa eu ver aqui eu não sei isto porque está muito estranho e deixa eu ver isto não ok somente isto voltar então ficou bem bonitinho gente olha aí eu queria muito um deste e é um ultra raro então eu ganhei dois ultra raro esse e esse que eu queria era o que eu mais queria aqui gente então eu já ganhei este daqui também está legal ultra raro mas eu não ganhei dele ainda então é isto aí então é isto aí pessoal esta é a atualização do Adobe tem novos acessórios para os pés vem checar aqui neste aqui você consegue é 300 mas tem mais chance de você conseguir os legendários ultra raro e aqui é 150 e você tem menos chance você escolhe qual você quer abrir e qual você quer arriscar então é isto aí pessoal deixa seu like se inscreve no canal aperta o sininho para você não perder meus vídeos e a gente se vê no próximo vídeo bye bye tchau tchau